MÚSICA Vai levantar essa bola, o Everson levantou, subiu de cabeça, o goleirão soltou, na batida e o gol! Gol! Gol da Ferroviária! Quando eram jogados 39 minutos e 10 segundos, desse primeiro tempo, uma fase, o Ronaldo impactou de novo! MÚSICA MÚSICA Olha o Batatai chegando pela esquerda, tentando fazer uma firula ali na frente do Ronaldo, segura o zagueiro! MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL